Todos os dias milhares de nomes de novos cidadãos brasileiros são registrados nos cartórios do Brasil. São Marias, José, Tiagos ou Arielle Vitória, nome que a partir de agora passa a constar no registro dessa recém-nascida, que recebeu esse nome em homenagem à mãe e a uma tradição seguida pela família de seu pai, Adriel. Se fosse homem, nós íamos fazer homenagem ao pai dele. Aí como é mulher, nós escolhemos Arielle Vitória, porque é tipo o Alves já da família dele. Aí nós preferiríamos, foi uma escolha nossa de coração. O nome escolhido para a primeira filha do casal pode ser considerado comum, mas o mesmo não acontece com outras pessoas, que em seus registros possuem prenomes e nomes bastante inusitados, estranhos e até mesmo engraçados, como é o caso de Maria Gentileza, que conta que até já pensou em mudar de nome, mas manteve o batismo que recebeu de seus pais. No primeiro dia de aula a professora chamava meu nome e os colegas viravam para saber quem era essa pessoa com o nome de Maria Gentileza, né? Mas eu nunca senti constrangimento nem nada, mas uma irmã minha mais velha cismou um tempo que queria, porque queria mudar meu nome. Queria ir no cartório, ir atrás de juiz para mudar o nome. A gente até escolheu um outro nome para colocar em mito, seria Cristiane. Ela achava que esse nome era mais bonito, que eu não ia passar por nenhum problema na escola durante a minha vida, né? De adulto. Uma mudança promovida na legislação federal facilitou a alteração de nome no registro de nascimento. Segundo a nova norma que passou a valer no ano passado, qualquer pessoa acima de 18 anos pode ir diretamente no cartório e requisitar a alteração de nome. E um detalhe é que não precisa justificar a mudança, pois a lei não exige uma motivação. Para este advogado, esse procedimento deve simplificar os procedimentos relativos aos registros de prenome e sobrenome. Houve, né, a promulgação de uma lei no ano passado, né, que trata sobre a retificação dos nomes, né, para aquelas pessoas que têm mais de 18 anos que podem se dirigir ao cartório. E essa retificação, ela pode ocorrer, né, a qualquer momento e também quando essa pessoa, que é a portadora desse nome, insatisfeita ao fazer 18 anos, ela pode, ele pode, né, procurar o cartório e de forma muito facilitada modificar esse nome. Atualmente, Terezina possui três cartórios de registro civil. Este, localizado no centro da capital, realiza em média 15 registros de nascimento por dia e já chegou também a atender pedidos de mudanças de nome. Mesmo com a nova regra, alguns termos continuam não sendo aceitos pelos cartórios. Geralmente, a gente não aceita nomes que possam causar constrangimento na criança futuramente ou nomes que venham expor ao ridículo, à criança, né, pela lei de registro público, artigo 55, primeiro parágrafo, a gente nega esses registros. Se o pai insistir, ele pode recorrer à via judicial. Alguns pais conseguem, não todos. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso?